E aí galera, eu sou o Ked, tudo bom com vocês, pessoal? Eu estou ótimo, mano, e hoje eu estou aqui com mais um episódio de Mundo Miraculoso, velho. Mano, nos episódios passados, o que foi que a gente fez? A gente encontrou uma dungeon, e daí a gente encontrou uma casa onde tinha vários e vários minérios e armadura, e a gente se equipou pra entrar na dungeon que a gente tinha encontrado no primeiro episódio. E daí na dungeon a gente encontrou, no episódio passado, o nosso primeiro Miraculous, da raposa. A gente pensou que era a dungeon do Miraculous da Ladybug ou da Queen Bee. A gente acabou encontrando da raposa. E daí, mano, a gente está muito forte agora, e a gente encontrou esse boy aqui, meu Deus, que ele está embernando ali. E eu estou sentindo que se eu entrar lá dentro, ele vai acordar. Mano, eu pedi pra vocês comentarem o que vocês queriam, se eu entrasse, se eu brigasse com ele, se eu fosse embora, mano. E agora eu estou com muito medo mesmo de brigar com esse monstro. É, ó, tem muita coisa aqui que adicionam nos baús... Não, isso aqui foi eu que botei. Tem muita coisa que adicionam nos baús, e a gente pode estar se equipando, mas agora a gente está muito forte. Ó, é, o bom é que, tipo assim... Ah, eu esqueci, velho, eu joguei minhas frutinhas fora. Tudo que eu botei naquele baú ali... Meu Deus, Miraculous da Raposa é muito fraco. Eu dou mais dano de espada do que de... É, é o seguinte, gente. É, a Trix, depois eu só posso usar o meu poder uma vez. Depois que eu uso o meu poder, tipo assim, uma vez, aí eu preciso me destransformar, pra daí eu me transformar de novo. Só que eu só posso me transformar se eu alimentar a Trix, e eu esqueci qual era o alimento dela. E o alimento dela são as frutinhas, meu Deus do céu, eu tinha esquecido completamente, meu. Cara, meu, tipo, como que eu podia esquecer disso? E daí eu tenho cinco frutinhas aqui, então dá pra gente usar o nosso poder especial. Só que eu não sei se o nosso poder vai ser muito útil contra esse vilão aqui. Porque, mano, o meu poder, pensa só, ele é só de ilusão. Então, eu vou só, tipo assim, usar miragem e tal, e isso. Tem uma outra passagem aqui, tá, que a gente pode estar entrando depois pra pegar mais item. Talvez tenha mais macarrão, mais itens de miráculos, olha lá, tem baú ali. E cada andar fica mais difícil. Tá, é o seguinte, gente. Eu vou lá brigar com o monstro. Vou decidir, acabei. Mas eu preciso, é, é, descobrir como que eu uso os meus poderes. Ai, meu Deus. Ai, minha flauta. Eu preciso descobrir primeiro como uso os meus poderes pra mim depois ir lá brigar com ele, tá bem? Porque, assim, eu não sei. Faz muito tempo que eu usei esse mod. Eu nem sei como que usa ele. E daí eu preciso praticar aqui o meu poder, tá? Eu preciso treinar um pouco. E daí eu vou lá tentar derrotar o monstro, tá bem, pessoal? Torçam por mim. Comentem aí nos comentários, vai. Fala assim, Ked, você consegue. Eu confio em você. Vai, Ked. Meu Deus, tá. Eu tô com muito medo. Deixa eu abrir um espaço aqui pra eu tentar usar os meus poderes. Deixa eu entrar aqui nos controles. E daí eu vou ver. O poder eu uso em B, em Z, em H. Tá, B. Hum, não aconteceu nada. Z. Mano, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que talvez dê algum conflito no Miraculous, mas não tá indo o meu poder. Eu não sei por quê. Ó, se eu não me engano, essa foi a tecla que eu... Ah, sim! Agora foi. Ó, Sound Miraculous. Eu não sei... Mano, eu juro pra vocês que eu não sei como que eu uso o poder da Miragem. Tipo, tanto tempo que eu já usei esse mod e eu não faço a mínima ideia. Ó. É... Entite Miragem. Entite Miragem. Bloco Miragro. Deixa eu ver. Bloco Diamante. Nederite Bloque. Hum... Brick Wow. Nederite. O que eu tô com esse aqui, ó? Ó. Estou com... Com ele aqui, tá? Vamos tentar usar a Miragem ali. Ah... Pera, esse é meu poder. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Eu preciso de uma coisa, né? Isso que me ajude a derrotar esse monstro. Pelo amor de Deus. Deixa eu tentar quebrar a ilusão. Ai, tô com medo de entrar e ele acordar, gente. Eu não vou entrar. Eu vou deixar a ilusão de se desfazer sozinho. Tá. Pra mim, me destransformar é no V. Pera. Destransformar... É V. Tá bem. Vamos nos transformar. Ok. Mano, eu acho que bugou ou entrou em conflito com algum Miraculous. Eu acho que foi. Porque não tava indo o poder. Ó. Acho que é frutinhas, sim. É frutinhas que ela come. Agora, deixa eu me transformar aqui. Uau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora... Tô ficando viciado, gente. Viciado de usar o poder da reina ruja. Tá, eu preciso aprender. Vamos lá usar os nossos poderes. É... São de miragem. Deixa eu ver. Creeper. Dragão. Inclusão. Tá. Isso aqui é o... Esse daqui vai ser a miragem de um dragão. Eu vou criar um dragão dentro do... Daqui da coisa e vai assustar ele e vai mandar ele embora. Ah, não, gente. São de dragão. É só o rugido de um dragão. Ai, meu Deus. Calma, gente. Calma, calma, calma. Eu vou conseguir acertar. Meu Deus. Eu sou de excepção. Tá, gente. Calma. Não me apresse. Eu vou conseguir. Deixa eu ver. Ah, tá. Então, isso aqui é efeito... Efeito da miragem. Entite miragem. Vamos ver o que essa entite miragem faz. Ó, agora sim. Tem diamond. Tem wither. Tem zumbi. Tem creeper. Monty real de clones. Ok. Vou criar vários clones. Tá? Ok. Caraca, mano. A gente criou vários clones da gente. Então, eu acho que esse aqui vai ser mais eficaz pra gente conseguir tirar a miragem. Então, eu acredito que esse aqui vai ser mais eficaz pra gente lutar. Ai, meu Deus. Eu comi as frutinhas da Trix. Ai, agora eu só posso me transformar mais uma vez. Ai, que ódio de mim mesmo. Vamos e vamos... E vamos para a batalha. Ok, gente. Seguinte. Vamos lá. Chegou a hora. A gente vai conseguir derrotar esse monstro. Ok, tá. Vamos entrar lá dentro, gente. É... Eu tenho cinco minutos antes de eu me destransformar. Vamos lá tentar derrotar ele. Ele acordou. Ai. Ai. Vem pra cima de mim. Não me segura não que eu te mato. Vai lá, clone. Ai. Ele derrotou meus clones, gente. Ai. Vai lá, clone. Faz o teu serviço. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai. Nossa. Cara, ele é muito... Nossa, ele é muito forte. Eu não dou dano nele. Olha. Caraca, eu não dou dano. Ah, tá. Eu tenho que bater nas costas dele. Ai. Me segura que eu te mato. Pensando que tu é quem? Ai. Deixa eu tentar bater com... Com o Miraculous. Ai, cara. Cara, ele dá muito dano. Cara, eu percebi que eu tenho que aproveitar pra bater nele exatamente quando ele tacar o martelo no chão. Mano, como que eu dou dano nele? Mano, eu não consigo simplesmente dar dano nele. Eu vou morrer. Ai, eu queria muito ver. Cara. Ai, meu Deus. Eu sinto que eu vou conseguir, gente. Ai, gente. Eu preciso usar o poder. Eu preciso usar o poder. Ok. Mano, eu tenho que dar dano nele exatamente quando ele tacar o martelo no chão. Ai, minha vontade. Aqui, agora. Pera. Eu vi partículas aqui em cima. Pera. Eu acho que tem partículas de tipo gravel... Gravel stone aqui. 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 Eu sinto... Eu sinto que se eu derrubar, tipo, essa parede, tipo, as gravel stones vão cair em cima dele. Aqui, ó. Toda vez... Ah, gente. Toda vez que ele bate no chão, o martelo vai grudar. E daí, quando o martelo gruda... É a hora de eu bater nas costas. Cara, eu vou ganhar dele. Eu não acredito. Cara, eu não vou comemorar antes da hora. O boneco, ele é lento, né? Tipo assim, então... A gente tem uma certa vantagem. Ok. Ai, eu viro e bato nas costas. É, a gente usando essa tática, a gente pode conseguir derrotar ele, né? Cara, eu acho que ficou meio óbvio. A gente não tinha visto antes. Que a espada grudada nas costas dele é onde ele tem um ferimento. E que podemos, tipo, derrotar ele. Ok. Ai, não consegui bater. Caraca, véi. Ai! Ai! Nossa, mano! Meu Deus, quase que ele me acertou. Mano, fica caindo, tipo, farelos do... 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 do teto. Meu Deus. Ai, nossa. Caraca, ele tá mais forte. Ele... ele... Ele mudou até as habilidades. Meu Deus, mano. Ai! Caraca. Mano, eu tô... Eu tô com muito tensão. Eu tô com medo de morrer de verdade. Nossa, ai. Aqui, ele tacou o martelo no chão e... Consegui. Caraca, mano. Eu nem acredito que eu consegui derrotar ele. Nossa, ele dropou o machado dele. E também doprou... doprou o capacete. Dropou o capacete, né? Caraca, mano. Eu nem acredito. Gente, muito, muito obrigado pra quem torceu pra mim. Entre esse vilão e esse... e... 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 e eu. Tá? Eu... eu tava torcendo pro vilão. Ai, me destransormei. Mano, eu realmente não achava assim que eu ia ganhar, mas... Mas a gente conseguiu, tá? Ó, tamo aqui com o martelo dele. Muito legal isso já. É a primeira conquista. Dá 9 de ataque. Caraca. Pra vocês terem uma ideia... É... eu acho que a Trix nem dá tudo isso. Deixa eu puxar ela de volta pro... Ai, mano. A Trix não quer entrar pra dentro do Miraculous. Ela não quer entrar porque ela quer comer e não tem comida. E agora eu não sei como que eu vou botar ela de volta pro Miraculous. Gente, mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do... Se vocês querem mais aventuras como essa... Deixem um like que eu vou estar indo em novas dungeons... Em novos lugares pra gente conseguir novos Miraculous. Ou aqui serão novos desafios. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo que assistiu até aqui. Até mais. Falou e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto